Gravando! Geralmente faz assim pra pegar. Uuuuh! Com esse som feito pelo Charles, a gente tá aqui no Estúdio B, nesse momento de quarentena, aqui com as camisas, a gente vai fazer propaganda aqui ó. Distorção 68, Estúdio B do Guto. É isso aí, a gente vai a partir de agora fazer um mechão mais pesado. Adriano da Concausa, a gente pediu aqui aos nossos companheiros e irmãos de Armas de Metal, como é que é que você fala antigamente? Brothers of Metal. Brothers of Metal pra gente fazer alguma coisa pra não pirar. Sacou, gente? Ou a gente faz alguma parada ou a gente vai perder pro Corona. Perder pro Corona é sacanagem. Então, assim, a gente vai resgatar as histórias aqui e queria falar uma coisa bem legal de um espaço emblemático. Nós já falamos de vários espaços, mais um que é muito caro pelo tempo, pelo perfil, que é o Estúdio B. Guto, como é que foi a história do Estúdio B? Desde o Atlântico da Rádio, desde o Atlântico da Rádio, desde a Purpurina, como é que foi isso? Primeiramente, agradecer a galera que tá participando desse trabalho que a gente tá fazendo. A gente tem uma equipe aí por trás. A gente tá com várias novidades. A gente vai fazer uns curtametragens aí durante essa quarentena. Vai começar agora no domingo. Espero que vocês curtam. Agradecer ao Augusto Vasconcelos, todo mundo que ajuda. Ele vai estar à frente aí, ele tá redigindo o roteiro da coisa, vai ser uma coisa muito maneira. Espero que vocês gostem, se divirtam, vai ser bem trash. E assim, agradecer ao Charles, né, por estar aí mais uma vez. Adriano ainda com causa. Charles da Distorção 68. Peraí. Tá ligado. Esse, peraí, foi porque nós já fizemos um trabalho e... Não, mas eu não vou cortar a porta. E se perdeu, não, tudo bem, mas que se perdeu, com o tempo aí, a gente gravou mais 20 minutos e a coisa eu não tinha gravado, enfim. O começo do Estúdio B, né, como todo outro começo, foi um começo muito difícil. E a ideia surgiu a partir da rádio, como eu já tinha falado. Da rádio... B Fluminense. A rádio B Fluminense. A rádio B Fluminense, 93,5. A primeira e única no Rock and Roll da Baixada. E aí, nós tínhamos essa rádio, eu e Charles, ela começou em 2008, ela teve uma passagem curta, né, mas que abriu um leque, né, pra outras, pra uma ideia maior, né, melhor. Até porque a comunicação, a função é essa mesmo, né, cara? É, o que a gente tá discutindo aqui, por isso que a gente tá trabalhando com essa ideia da comunicação nesse momento. É o que busca as pessoas, é o que divide, a gente não pode dividir só coisa ruim. Eu acho que a B Fluminense cumpriu, ah, foi um tempo curto, mas cumpriu um papel enorme. Tipo assim, pode ter uma rádio rock na Baixada, em Nova Iguaçu, num bairro periférico chamado Posse, e pode, sem nada, sem apoio de nada. A gente fez um pedido pro Ministério lá que cagaram pra gente, cagaram, cagaram mesmo. Só serviu pra ser um papel. Um quilo e meio de papel, a gente mandou pro Ministério das Comunicações. Cagaram pra cacete pra dar aquela merda. Até o papel pra cacete, nessa altura de papel. Um quilo e meio de papel. E daí, daí veio a possibilidade de destruir, eu acho que talvez se não tivesse a rádio. Com certeza. Você não tem o tesão. Não, mas a rádio que culminou. É. Foi o começo, né? A gente teve a ideia da rádio... Na verdade, é aquilo que eu tinha falado num vídeo anterior. A coisa não começou na rádio e chegou ao Estúdio B. A coisa começou eu ouvindo a Fluminense lá em 1900 e até a... Porra, cara, que maneira. A Selma Boiron. Vou até mandar um agradecimento aí. Não a conheço pessoalmente, mas... Vamos conhecer. Me lembro dela. Me lembro dela, né? Como locutora da rádio. Mônica Venerable. Milena Ciribelli, né? Essa galera que fez parte da minha juventude, né? E originou. Praticamente a coisa não começou... Na rádio virou estúdio. A coisa começou lá atrás. Ouvindo a rádio, curtindo, começando a saber entender, me inteirar do rock. O Charles também, né? Ele... A gente não se conhecia até então. E ele lá fazendo umas camisas, criando as ideias, né? Botando o sonho dele em prática. O Adriano também com a Concausa, né? A Concausa, pra quem não conhece, ela trata de vários assuntos. Às vezes, ela engloba uma coisa muito maior do que os direitos, né? É a coisa bem ampla. É uma coisa legal. Não fica a coisa amassante. Ele não bate só numa tecla. Ele tem a parte... De direitos humanos. Mas tem alguma parte legal que acho que... Cultural. Toda a iniciativa da rádio foi do Guto, foi do... E a instituição cumpriu, acho que é o papel dela de meio ser guarda-chuvas. Isso. Pra que não fechassem. É, tivesse problema com a Polícia Federal. Pra que não desqualificassem. Isso. Por isso, até foi legal a gente trazer um cara do Ministério aqui. Entre outras pessoas, muito mais importantes até que o cara do Ministério. Só falando que, assim, é o papel, acho, das ONGs, entendeu? De você ser o articulador da parada. Às vezes, não é nem sei lá fazer. É você articular e tentar garantir e promover que aquilo ali constitui funcionando. Como é o Estúdio B. Como é a iniciativa empreendedora da Distorção 68. Isso. Entendeu? Então, isso daí. Foi em 2009... Em 2008, a gente começou a rádio. A rádio ficou de 2008 a 2010, né? Até 2011, é verdade. Porque, paralelo à rádio, a gente continuou. O Estúdio B foi inaugurado no dia 12 de junho de 2010. E a rádio continuou ainda na ativa. Usávamos a rádio pra fazer as propagandas dos eventos que tinham. E, basicamente, foi isso. E aí, onde eu quero chegar. Através da rádio, um ouvinte... Olha que coisa muito louca. Um ouvinte da rádio ligava e pedia música. Que era o Sérgio. Abraço aí pro Sérgio Lobão. O Sérgio pedia, através da esposa dele... Ela adora o U2. E ela pedia, na programação, ela ligava e pedia as músicas do U2. E a gente colocava e, através dela, eu reencontrei esse grande amigo, que é o Sérgio. Joguei vôlei com ele nos anos 80. A gente jogava vôlei aqui próximo. E eu perdi o contato dele. E ele é um cara que trabalha com som. Ele é engenheiro de som. Então, ele foi um dos caras que eu agreguei, né? Como eu falei anteriormente. Eu não entendo nada de administrar negócio. Não falo inglês. Gosto muito de rock and roll. Mas não tenho um conhecimento amplo da coisa. Só sei que eu gosto muito e tenho isso na veia até hoje, graças à rádio. Lá atrás, em 1981, quando ele inaugurou, como a Selma mesmo citou aí pra gente. E, de lá pra cá, deu pra compor essa coisa através dessas amizades, né? Desses sonhos que foram compartilhados comigo e eu com outras pessoas. E a coisa se formou. E hoje a gente tá aí. Vamos completar agora dez anos. Tomara que a quarentena acabe. A gente vai fazer um grande evento aí. A gente tem planos aí violeta de outono, um de nós. A gente tá aí com uma coisa aí pra trazer um... Fazer um evento legal, né? Pra gente e pra vocês, público. O Zé. Como é que foi o Zé? Chegou aqui com o balpão sujo, cheio de poeira. Nossa! Que eu lembro... Eu entrei aqui, né? Eu entrei aqui desse jeito. Eu entrei sempre passando mal, porque eu tenho energia. E olhei assim, aí pensei comigo, né? Vai ser. Foi complicado. E aí veio a ideia, você entrou, começou a mexer com o espaço. Como é que você teve o material pra poder juntar? Como é que foi isso? A ideia inicial foi essa, né? Um belo dia... Eu me lembro como se fosse hoje. Eu tava acontecendo um programa na rádio. O programa Chão de Reggae. Era um programa de reggae. De seis às oito da noite, todo sábado. É... Que tinha a produção executiva do programa. Era o Raj Bernat. O primeiro vocalista do Cidade Negra. Ele morava aqui perto. Ele tinha esse programa na rádio. E aí eu saí de dentro do... Do estúdio, né? Da rádio. E eu tava olhando, né? Pro... É... O segundo andar. Quando eu tava olhando pra baixo, eu vi... O ex-dono do espaço, vindo buscar um material. O espaço já tava fechado há uns três anos. Tivemos uma obra aqui na posse nessa... Nessa época. Que parou a posse por um ano e meio. O saneamento básico, o calçado, enfim. E a coisa ficou... Parou. O comércio local parou. E nessa ele parou. E não voltou mais. E aí eu vi... Vi ele lá embaixo. E do nada eu falei, pô... Aí desci e fui... E entrei no estúdio. Onde é o estúdio. E quando eu olhei, né? Eu nem vi a bagunça. Vocês não tem noção de como isso que era, cara. E eu olhei e falei, pô... Não consegui ver nada do que não dava pra fazer. Eu só consegui ver as coisas que eu poderia fazer. E aí foi onde eu peguei, entrei e a obra toda... O cara, o dono do espaço, me cedeu ele durante seis meses pra gente poder reestruturar ele todo. Foi muito trabalho. As caixas de som nós mesmos fizemos, né? O equipamento de som. Os amplificadores foram feitos pelo Sérgio. A pessoa que ligou pra rádio, né? Que eu reencontrei e veio. O... O... O Charles, né? Doou, na época, um banner. O primeiro banner do estúdio B foi doado pelo Charles. Através de um amigo que ele tinha. Ele doou também... Eu me lembro, ele fez os aventais. Que os meus funcionários nunca usaram. Eu ainda tenho ele guardado em algum lugar aqui. Nunca usaram. Não quero usar isso não. Aí... Enfim, não usaram. Era um avental com a logo do estúdio, né? E começou assim. Celso Ricardo fez logotipo. Celso Ricardo, né? Pô, ele foi o cara fez. Ele fez logotipo. Como eu tinha falado anteriormente, o nome não era esse. Faltando... Na prorrogação do segundo tempo, a gente mudou o nome. Aí ficou a logo, né? E só mudou o nome interno. E acho que isso também é uma coisa muito interessante que aconteceu. Que o B é um óculos em 3D, porque o nome do estúdio seria Sena 2. E aí, por Sena Cinema, óculos em 3D... Quando ele bolou, a marca foi essa. E aí, como foi muito em cima, ele não teve tempo hábil. Aí eu falei, cara, faz o seguinte, amigo. Troca só o nome Sena 2 e bota o estúdio B. E foi isso que aconteceu. E foi... E é isso que a gente tá vivendo esse sonho. Ó... Esse tempo todo... Quantas bandas você acha que tocou aqui, cara? Cara, é... É uma coisa... Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ter números. Eu sempre trabalhei com números. Eu gosto de contar, de ter, de saber. Eu tenho isso comigo, mas eu deixei fugir isso. E assim... Eu não faço ideia de quantas bandas tocaram aqui. Mais ou menos. Nesses dez anos, eu... Eu, assim... Posso até falar depois. No próximo vídeo eu vou fazer uma média. Eu tenho... No começo eu tinha cinco bandas por noite. Né? Então, bota aí. Cinco vezes... Cinco vezes... Vezes quatro, vinte. Vinte por mês e um ano eu tinha... É doze, né? Doze vezes vinte. Duzentos e quarenta bandas. Então, mais de mil bandas passaram. Muito mais. E depois a gente reduziu, porque o tempo ficou muito... Era muito tempo. Era muita banda pra pouco tempo. E aí, hoje em dia, a gente trabalha com três bandas. Fora os festivais também que tiveram. Fora os festivais... É! Fora os festivais no final de semana. Nossa! Iniciando... Mais de mil. Mais de mil. E... Bandas iniciando, bandas... Bandas consagradas na época. Cólera. Cólera. Seria o último show do Cólera. Será bem que não foi? É. Eu contei com eles. Seria o último show do Cólera. Seria aqui. Eles vieram dar continuidade. Dar continuidade. Acho que foi através daqui, né? Esse evento que trouxe eles de São Paulo pra cá, na época. Você, Reise. Trouxeram eles aqui. Da Revoluta. É. E aí, acho que desse evento pra lá... Virou... Virou... A gente produziu uma... Não é um documentário. É uma vídeo cobertura que tá na internet. Tá na internet. Que a galera falando, né? Do Redson. Do Cólera, da importância. Acabou virando... Essa coisa é legal, né? Se não é o Estúdio B. Não tinha o show. Não tinha esse registro. Não tinha esse registro. E eles talvez não estivessem na estrada. Talvez não estivessem. Como fizeram aqui ano passado no... No Terror, né? O Terror fez um evento. 40 anos. É o Super Alternativo. 40 anos de empoder. Foi ano passado. Eles vieram aqui. Quer dizer, deram continuidade. Esse evento que eles fizeram aqui deve ter sido em 2012. E a banda continuou. Vem, né? A trancos e barrancos. A gente sabe como é que é difícil o underground. E é isso. E assim, um adendo só. O Estúdio B, junto com a rádio, a nossa ideia, né? Um pouco diferente da rádio, nós tocavamos de tudo. E o Estúdio B, a gente começou a tocar esse material desse pessoal também. Totalmente underground, que não tinha espaço. E quando eu fiz o Estúdio B, a minha proposta é essa. Talvez as pessoas me cobram, né? Pô, por que tu não traz a banda tal? Uma banda assim, já de renome, mesmo que seja dos anos 80. Diferente até do que outras pessoas fazem. O propósito do Estúdio B é esse. É dar oportunidade às bandas do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? Especificamente aqui da Baixada. Sempre o nosso propósito foi esse. Dar oportunidade. Todas essas bandas. Donana, Unhas Encravadas. São bandas que já estão aqui no cenário há muito tempo. Outras que surgiram, né? O Marquinho, né? O Marquinho com a... Qual é a banda do Marquinho? Cara, a banda dele é muito foda. Marco Gaioso. Genômades. Genômades. E outras. Então, o propósito foi esse. Então, o Estúdio B, com relação a bandas de nome, de renome, a gente quase não teve esse material. Eu conto no B das bandas, né? Assim, de ponta, que tocaram aqui. A primeira foi Violator. É uma banda trash, né? Muita gente conhece aí. Toca muito lá fora. É uma banda, né? Consagrada. Nós tivemos o Glória, né? Outra banda consagrada. Móveis Coloniais de Acaju. Esse foi um dos... Foi o primeiro evento, né? Uma banda de peso. Foi o primeiro, na época. Três, praticamente. Nós não tivemos mais bandas assim. O Collier. O Collier. É, e o Collier. Quatro. Não me lembro de mais nenhuma. Nesses dez anos, só tivemos essas quatro bandas, que são bandas renomadas, né? E o grosso do Estúdio B, a ideia, o foco sempre foi esse. Dar oportunidade, através de um espaço legal pras bandas, um equipamento legal pras bandas tocarem, uma visibilidade com mídia pra divulgar o trabalho. O propósito do Estúdio é esse. Nunca foi o propósito de trazer. Eu gostaria de trazer, mas o propósito não é esse, né? De trazer bandas renomadas aqui. A gente traz uma ou outra quatro, dez anos. E como a gente tá tentando agora, esses dez anos de Estúdio B, a gente vai tentar trazer aí Violeta de Outono, ou um de nós. A gente tá vendo aí o que a gente pode fazer. Nem sei se vai ter tempo hábil pra essa coisa por causa dessa pandemia que a gente tá vivendo no momento. Estúdio B é como se fosse o CGBG. Isso. O CGBG da Baixada. Da Baixada. E assim, o propósito é... Mas 50 mil bandas que estão colando. Isso. 50 mil bandas. Quantos anos foi esse? O Rato de Porão tá falando. Quantos anos teve essa cara de 30, 40, 40, 20, 30 anos. Talvez... Foi mais da década de 70. Talvez eu tenha. Talvez nós tenhamos um quantitativo de 50 ou mais bandas, né? Mil bandas. E muitas bandas que passaram lá ficaram famosas. Então, e o legal é isso... Polícia. É o... Agora... Ramones. Então, e a intenção, né? Quando eu já comecei isso com o Chaz, o meu sonho maior, né? Claro, pra todas as bandas que tocaram aqui, e hoje eu vejo. Eu vejo bandas que vieram aqui que eram muito ruins, mas muito. Com o tempo elas foram amadurecendo, foram melhorando, foram se lapidando. Mas eu só acho que foi legal. Aconteceu comigo na Ilus. A banda fazia o primeiro show e era uma merda. Os caras saíram com cabeça baixa, envergonhando. Aí eu chegava assim, porra, parabéns, foi maneiro. Pô, foi maneiro. Todo mundo falando que foi uma merda. Cara, aí no show seguinte, os caras já estavam melhores, e a gente foi se aprimorando, a gente foi tomando a vida. Todas as bandas que tocaram aqui, eu jamais, jamais, jamais... Uma porque eu acho antiético e outra porque, é o que você falou, eu acho que a banda precisa de incentivo. Porque dizer que não vai dar certo... Nem todo mundo vai ter tempo pra ensaiar, nem todo mundo tem experiência. Isso, é, não tem material, equipamento, dinheiro. Então, eu acho que muito mais vale você dar uma força, mesmo que a banda não esteja ilegal, não tá redonda, não é aquilo. Ninguém é um polícia de uma hora pra outra, né? Ninguém é um metálica de uma hora pra outra. A coisa vai se formando ao longo do tempo. E eu acho assim... Cara, eu acho muito foda o cara fazer rock and roll na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, no Brasil. Porra, isso aí é... Eu acho que uma banda da gente tem mais... Eu acho que ela vale muito mais do que ter uma banda gringa. Por que que nós temos aqui? A nossa tradição, não tô questionando, eu tô só falando. Qual é a nossa tradição no Rio de Janeiro? Brasil, samba, axé, né? Dependendo da região do país. Agora, o funk é o sertanejo. O rock, nós tivemos um momento que foi legal, né? Década de 80 e tal. Nos anos 80 aqui. É, teve o nosso boom. 90 também. Mas que, mesmo assim, era uma coisa muito mais comercial. Você vê que bandas que foram mais a fundo dentro do rock, hoje, até hoje, muitas delas estão ainda aí na estrada. Compondo, fazendo eventos, fazendo shows. Titãs, Paralamas. Bandas que foram mais fundo, né? Legião voltando agora. E tem outras. Cólera. Aí vão mais no underground, uma coisa menos comercial do comercial. E aquelas que eram muito comerciais, simplesmente acabou. Então, né? Eu vejo assim, eu vejo por aí. Não, porque o cara tem público. Ele vai vivendo aquilo ali. É, ele vai vivendo. As novas pessoas vão se inteirando. Ah, o Inocente mesmo, que é uma banda que pode ser legal. Inocente. Os caras tem disco pra caralho. O Ira. O Ira, porra. O Ira só conhece as músicas do passado. Eles têm mais discos novos. Discos novos. Discos excelentes. É, porra, eu curto o Ira pra caralho. Mas aí, pra gente ir encerrando, eu queria deixar também um recado. De pouco tempo pra cá, a gente já é parceiro de vários anos, de mais de uma década. A gente combinou também, do Estúdio B, acolher com o Caos aqui. Isso. E assim que passar esta fase não muito boa, né? A gente repensar como o Estúdio B ir pra muito além de tudo aquilo do além que ele já cumpriu. Porque só manter uma história de dez anos no local que está, já é uma vitória considerável. Considerável. Então, não existe essa de, ah, um espacinho de rock da Baixada. Não há como falar do rock na Baixada. Não existe na Baixada Fluminense um espaço que durou tanto, se manteve tanto ativo e já abriu tanto espaço, com tudo que nós já conversamos em outros encontros aqui, quanto o Estúdio B. Então, vamos valorizar. A gente está hoje na internet fazendo isso. E pedir que divulguem aí as páginas, os canais do Estúdio B. Nos ajude divulgando aí os canais da Concausa, Concausa Rock Concausa. Divulgue o Distorção 68, que é um parceiro nosso daqui. E passando essa fase que vai passar, a gente não vai celebrar muito. Com melodمر na caixa do Timo. Com wakesi no hospital. Combina, country国am. Simplesmente aqui. Ainda lá emmasıosa. Com ótimo. O que é que é. Com os seus os democraticos em時ados matemão ou não. Seón temos nós! Comor Protection我想 seja, isso, monto.